Olá a todos que me assistem, me acompanham no canal Alberto Orquídeas, sejam todos muito bem-vindos, muito prazer. Hoje, dessa vez, eu quero mostrar algumas micro-orquídeas aqui, eu tento fazer um vídeo que espero que consiga fazer, porque as flores são muito pequenininhas e, como eu não tenho visão, talvez o vídeo não vai focar, não vai ficar bom. A imagem. Mas vamos lá. Não sei identificação de nenhuma, tá? Eu tenho uma aqui plantada nessa sapucaia, né? Se vocês observarem como que ela tá de caixinho de flor. Muitos caixinhos de flor aqui, se não me engano, amarelinha, pinta-algada, alguma coisa assim, tá? Parece que foi isso que falou pra mim. Se alguém puder me dizer a cor aí, pode me dizer. Se tiver dando pra ver, né? Lógico. Já teve outras que passou floração, nem mostrei. E hoje que eu consegui chegar até elas, tá? Aqui tem uma outra aqui, também que tá com flores. Ver se eu consigo encontrar aqui com a minha mão. Mas tem. Eu sei que tem. Às vezes esbarra no caixinho e a gente não vê. Mas essa aqui também tava florida. Acho que tem flores nela em algum lugar aí. Acho que já passou, sei lá. Mas é muito bonitinho. As plantinhas que eu tenho, assim, uma paixão imensa por elas. Por elas ser pequenininhas. E tem as florzinhas. Essa aqui tá cultivada na madeira. Se não me engano, é acerola essa madeira aqui. Assim, acerola. Um pouquinho de acerola, frutas cítricas, como acerola, carambola, mexerica, limão, laranja. Tudo serve pra plantar orquídea, assim. De das micro até as catleias, as plantas maiores. Certo? Então, tá aí. Ela fica embaixo, né? Aqui é o lugarzinho dela. Ela fica mais pra baixo. Só todos pra fora pra ajudar na claridade. Ficar melhor. Ficar mais iluminado. Porque lá de baixo vai estar escuro. Não vai dar pra ver, talvez, a planta e nem a flor. E a forma de cultivo. Tá? Vocês estão vendo pra frente da câmara aí que tá escuro já. Mais escuro. Mais sombreado. Bem mais sombreado. Pegar sol só mesmo pela parte da manhã. E aí o sol vai filtrando por cima que tem árvore. E tem bastante umidade embaixo. Atrás aí do orquidário. Que ajuda a manter a umidade pra elas. Já vim aqui agora. Eu molhei o chão. Tá? Eu passei água no chão. Dá uma umedecida aí. Ficar úmido durante a noite. E tudo certo. É... Essas plantinhas... A adubação delas é somente foliar com BG. E se é crope a cada 15 dias. Semana um e semana outro. Essa semana é semana do... Se é crope. Semana que vem é semana do BG. E assim por diante. E arrega. Como tá em touquinhas. A rega pode ser diária. Só que aqui tá tendo bastante umidade. Tô regando aí dois em dois dias. E três em três dias. Mais ou menos de acordo. Tá? Não deixo ficar muito seco. E também não deixo ficar molhado demais. Pois estamos no inverno. E... Né? Já... Começamos. Já pra falar que tá no inverno. Nós estamos no outono ainda. Mas... Já tá bem friozinho. Inclusive nas madrugadas. Ele tem batido recorde de 16, 15, 17, 18 graus. Mais ou menos. Tem ficado por aí. Então... Evite que as raízes fiquem... É... Congeladas. Durante a madrugada. Então rega-se bem cedinho. Aí por volta de sete e meia, oito horas. Tem sombra que até nove horas. Sol passa a esquentar aqui mesmo. Pra falar a verdade. Depois das onze. Agora. Tá ficando bem friozinho pela manhã. Eu só já bato aqui nove horas. Mas ainda tem aquele sol frio. Bem geladinho. Então eu posso regar tranquilo. Sem medo. E também mesmo durante o dia que ele esquente. Ele não fica aquele sol escaldante não. Na parte da tarde que costuma esquentar mais um pouco. Mas aí. Já tá na hora de esfriar de novo. Agora já pode ver que já tá. Bem fresquinho. Já. A temperatura já tá caindo. E... O mais incrível que eu coloquei essa plantinha aqui nessa bucaia. E ela. Gostou daqui. Eu tenho mais outras luzes ali que tem nessa bucaia. E tem uma outra que tá no coco. Só o casco do coco. Coco mesmo. Isso aqui é essa bucaia. Fiz um furo embaixo aqui pra fazer a drenagem. E fiz três furos em cima aqui pra passar o arame. Pra pendurar. Dobrei a pontinha. Botei aqui dentro. Se não me engano. Acho que é brita que eu coloquei aqui dentro. É brita e carvão. Não dá pra ver que eu plantei muso aqui. O muso já tomou conta. Mas é um dos dois. Eu coloquei aqui. E... Eu plantei o muso aqui dentro. Na beirada aqui. E ele fica sempre verdinho. A gente vê que agora já tá bem sequinho. Amanhã já de eu molhar ele. Umedecer a planta. Pra segurar a umidade pra planta. E ela veio aí com essa floração. É uma planta que... As outras que eu tenho com essa daqui que já floreu no ano passado. Essa aqui é mais nova. Então é uma planta que floresce agora no outono e inverno. Que elas estão floridas. Tá? E floresce bastante. Tem bastante... Tem bastante dia que essa planta tá florida. Dura bem... Bem a florzinha dela. E ao lado aqui eu tenho uma outra. Um arranjo que... Já mostrei outras vezes aí. Tá passando a floração. Vê se a gente acha alguma coisa com flor aqui. Pra baixo. É uma micro também. E ela dá essas artes aqui. E dá caixinho de flor na ponta aqui. Não tem mais não. Acho que me enganei. Eu acho aqui ó. Aqui tem a flor aqui. Eu acho... Eu acho que... Quase não dá pra ver mais ó. Ó. Aqui tem. Quase não dá pra ver mais. Aqui ainda tem flores ainda. Se não me engano parece que é com carne que falaram comigo. Também tá no arranjo de madeira. Tá? Madeira que eu acho que do jeito que... Um pouquinho de café. Um pouquinho de café. Acho que veio numa madeira. Eu costei outra madeira aqui. Amarrei ela aqui. Se não me engano. Isso mesmo. Tá aqui amarrado aqui ó. Um pouquinho de café. Vamos plantar aqui. Quando passar de floriu. A outra ali. Ainda não tinha essa daqui. Aí. Meu pai encontrou isso aqui lá no... No mato lá. Trouxe pra mim no chão. Trouxe pra mim. E tá aí. Ela brota muito. É. Tem essas folhas. Formato de folha aqui. E a haste floral sai dentro da folha. Deixa eu pegar uma folha aqui pra gente ver. Se vocês observarem. Não vou conseguir mostrar não. Se vocês observarem. A haste sai dentro da folha. Ou seja. Aqui dentro da minha mão aqui ó. Aqui no dorso aqui ó. A haste sai aqui dentro aqui. Tá. E cresce. Tem haste que dá quase 30 centímetros de... De comprimento. E bem florífico. Essa planta aqui se não me engano. Tá florida desde janeiro. Não tenho grande certeza não. Eu peço desde janeiro. Se vocês olharem os vídeos pra trás aí. Eu falei num... Um monte de vídeo que eu mostrei. E mostrei essas... Essas aqui floridas. Essas aqui e outras ali. Não tem um caixinho de flor. E tem uma outra aqui com arranjo aqui também enorme. Que só tem dela. Porém é menor. E eu acredito que seja a primeira floração dela. Vê se eu acho aqui pra mostrar. Flor mesmo eu acho que não vai ter não. É só mesmo a planta tá. Ó. Passou a flor. Ela vai crescer. Um ano que vem. Acredito que ela vai me apresentar muitas mais flores aqui. E a gente vai ver isso. Ó. Flor. Flor tem raiz. De... Dela também aí. Ó. Eu tenho o botão soltando. Eu acho que tem uma outra planta diferente aqui no meio aqui. Se não me engano. A flor dela é diferente aqui. Essa daqui mesmo. Não sei se vai tá com flor, né. Não. Essa daqui não. Tá também. Só que eu não sei se eu vou conseguir. Vocês vão conseguir ver. Mas tem flor nela também. Tá. E gostou muito aí. Um pouquinho de café. Tem bastante dela aí. E... Floriu bastante também. Bastante flores. E eu quero mostrar também no... Num potinho que eu tenho aqui. Potinho 7. Em cima da bancada. Que eu vou... Virar... Girar a câmera, hein. Eu... Acabei de molhar agora. E elas aqui. Que isso aqui tá no vasinho. Então eu molhei. Vou ver se vocês conseguem enxergar aqui a flor. Esse aqui tem flor. Ó. Eu acho que a câmera tá vendo aí, né. Acredito que sim. Espero que esteja dando pra vocês verem. Ver vocês me contem aqui. O que vocês virem nesse pote aí. Tá. E tem mais aqui. Da mesma planta. Que também tem flores. Tem uma outra aqui que tem flor diferente. E acho que eu não vou conseguir achá-la aqui agora pra mostrar. Bem diferente. Mas não vou conseguir achar não. Essa daqui. Essa daqui eu acho. Florzinho diferente. Muito miudinho. Acho que nem dá pra ver direito. Não sei se a câmera... Vocês vão conseguir ver aí na câmera aí. Mãozão na frente também, né. Mas enfim. Aqui tá... O que tem de micro aqui tá florido. Aqui tem... Três... Se não me engano florido. Essa daqui também tá, ó. Se vocês observarem, vocês vão ver. Vê se vocês conseguem ver aí. Depois vocês me encontram se vocês viram flores aí. Tenho uma paixão imensa por essas plantinhas. Adubação somente foliar. Nada de... Orgânico, químico no... No pé. No vazinho, nada disso. Só o mesmo... Foliar. BG, Ciacrop. No início eu adubei lá muito com... Com... Com o Vita Gold. Depois eu parei. Vê que essa tava bem. Falei, ah, vou parar com o Vita Gold. Aí suspendi o Vita Gold. Aí agora, porque eu vou dobar as outras pro próximo dela. E ver como bomba grande. Aí acaba pegando... Acaba borrifando o Ciacrop em elas também. Porque eu não tenho por que passar perto das outras e não jogar nelas. Então, é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu acho que as minhas explorações estão encerrando. Mas daqui um dia eu vou começar de novo. Eu tenho outras plantas vindo flores ali. Botão. Tem... Enchendo espata. Tem... Oncid no botão. Tem Oncid com arce floral. É... Vai aparecer mais aí. No decorrer do tempo. Então, espero a todos. Peço a todos que se inscrevam no canal. Assinem o sininho das notificações. Comente, compartilhe. Se inscreva no canal. Assinem o sininho das notificações. Coloque para todos. Que assim que publicam o vídeo, o vídeo tá... O YouTube tá notificando vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Que é muito importante pra te ajudar no canal. E depois... Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Grupos do Facebook, WhatsApp. Com os amigos que assim gostam de orquídeos como nós. E eu tenho Instagram. Que tá na... Vai tá na descrição desse vídeo. Se alguém tiver um interesse de fazer alguma pergunta. Alguma coisa. Se eu quiser perguntar por lá. Pode perguntar. Que eu tire as dúvidas lá. E... Deixe seu comentário abaixo aí. Que você achou do vídeo. Ok? Então... Muito obrigado a todos. E até o próximo. Se Deus quiser. Parar a gravação.